E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o sininho pra receber todos os vídeos. Se gaguejar, vai ser mandado um versador Se não tem, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Quinto de segunda é segunda Eu tô aqui todo dia, então eu crio fantasma Eu quiser, sabe que no final, sabe que agora Você sabe que você apanha no caminho Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final E diferente de você, eu não fui fazer pompinho Na hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar E não tem que falar Fala do perreco, não faz essa cara Não fique discreta, se você quiser Manda outro verso, se sentem eu crio Porque eu tenho a mente aberta Você sabe que esse daqui que faz o seu dormimento Você tem que falar minha frente pra julgar Então na minha frente será puro julgamento Você tá me explica E esse daqui que vai ser o bacrelo Você é a puta pra julgar Mas você não tem dignidade pra ficar lá no réu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bola ela não tem nenhum Ainda fica esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Você vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trago O quê? Ok Eu vou fazer o contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MG Cala a boca para a crítica e a brinda aplaudindo Ae, galera! Ae, galera! Na hora, nós é ponte Mas parceiro, você mata quando você é ponte Ganou bagulhonte e já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá dando carteirada Eu tô fazendo carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse fazer, fazer o mesmo também Estadual do Magrão Ah, não, ele não tem Eu não tenho estadual Mas ano que vem nós arruma Dois estaduais sem nacional Não é porra nenhuma E calma, calma Que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu Mas foda-se os picos Não tô bem Simulamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Ae, rapaziada! Se esperegendo Hoje o estadual não é nada E zero é o quê? Ae! Eu, 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 eu Primeiramente Vai se foder Foda-se que você vem Pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou sagaz Vou te bater Você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente Abaixa a bola Pra cacete Terceiramente É só na casa E assim o tapete Entende que agora Não é escola? Agora pra me explicar Pra tá rimando O tio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau Que você pisar Só que eu vou fazendo assim Não mandou mais uma rima Pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola Agora eu vou abaixar a sua nora Ae, 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 ae Ae, 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 ae Eu não falei de cunhau, cê tá se comprometendo, abaixo e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, bolo praque errado, pega e rebola. Sabe o que é semana vacilão? É semana não só dá pra com tudo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceira? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Aqui não tem papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é a depocrisia. Cala sua boca com sua rima, podem respeitar quem faz a real poesia. E eu te quebrar na onde eu fiz é meu universo. Só pra você que tem que ser se atrapalha E se é pra render igual os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá uma humilhagem! Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você que tem que ver, só pra você ir em casa Estava por mim lá, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola, não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só pra você que tem que ser no Largo da Batalha E a tua vida, só pra você que tem que ser no Largo da Batalha Só pra você que tem que ser no Largo da Batalha E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo ao Favela Eu fui fazer um coque de canto em minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o Rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Palmas pra batalha família Aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os caras falam de outras batalhas De outros dias é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocada E não vê um problema que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Caralho Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Eu tento Eu corto Obrigado.